Pra onde vai? De onde vem? Não podemos dizer, só sentir O que Ele faz, o que Ele traz Seus efeitos em mim O vento, o vento Sopra em mim Não vejo Mas vejo o Seu agir Sopra em mim Espírito Santo Sopra em mim Com o Teu vento Mude o que sou Neste momento Assim é o poder Do Espírito Santo em mim Sem notar E nem ver Sinto a força Que me fez reviver O vento Sopra em mim Não vejo Não vejo Mas vejo Mas vejo O Seu Seu agir Sopra em mim Sopra em mim Com o Teu vento Mude o Senhor Mude o que sou Mude o que sou Neste momento Sopra em mim Com o teu vento Mude o que sou Mude o que sou Neste momento Mude o que sou